Tópico 4.2 Utilização de Atributos Protected Quando estudamos encapsulamento, aprendemos que devemos preferencialmente manter os atributos com nível de acesso privado, ou seja, private. De forma que, para acessá-los outras classes, precisem utilizar métodos, ou seja, nós nunca acessamos um atributo diretamente. Mas vimos também que há um nível de acesso protegido, ou protected, que faz com que o atributo se comporte como público para classes da mesma hierarquia, ou do mesmo pacote, e como privado para as demais classes. Então, um atributo colocado como protegido, ele funciona, ele se parece com um atributo público quando está em uma hierarquia, e a gente pode usar essa característica. Definir alguns atributos da superclasse como protected pode trazer algumas facilidades para implementar métodos das subclasses. Então, por exemplo, note que na implementação do método reajustar da classe poupança, que a gente tinha discutido anteriormente, tivemos que obter o saldo, para depois calcular o reajuste, para ir chamar aquele método de... Esse método aqui, vamos lá para cá, conta poupança. Para reajustar, a gente teve que fazer o quê? Pegar o saldo com get saldo, depois fazer a conta e, finalmente, promover o reajuste com o método depositar. Se o atributo do saldo fosse definido na classe conta como protected e não privado, se ele fosse protected na classe conta, notem que o atributo na classe conta, o atributo saldo, ele é privado. Se eu tentar, então, acessar esse atributo diretamente aqui, ó, ó, se eu tentar acessar aqui, ó, ele me dá um erro, ó, olha o que ele fala. Ele é privado em conta, então eu não consigo acessar esse atributo, tá? Mas, se esse atributo na classe conta, ao invés de private, fosse protected, né, eu poderia, lá na classe conta poupança, fazer isso aqui, ó, tá? Poderia fazer isso aqui. Isso poderia, inclusive, tirar a minha necessidade das duas linhas posteriores. Olha só, olha como é que ficou o código aqui, ó. O que é o saldo? Como é que vai ser o novo saldo? Vai ser o valor atual mais o saldo vezes o percentual. Então, ó, essas linhas todas aqui, ó, vou voltar para o que estava antes. Todas essas linhas aqui, essas três, eu posso simplesmente trocar por diz.saldo, recebe. Dins.saldo, mais, diz.saldo, vezes o percentual. Então, eu posso fazer essa troca aí, ó. E dá o mesmo efeito, tá? Dá o mesmo efeito. Isso porque agora o atributo saldo é protegido, tá? Então, com a nova implementação, podemos acessar diretamente o atributo, o que torna o código mais simples, tá? Mas aqui tem uma atenção que é importante. Apesar de potencialmente facilitar a implementação de métodos nas subclasses, a utilização de atributos protegidos é perigosa, pois o atributo ficará acessível a todas as classes que estejam no mesmo pacote, e não somente as subclasses. Assim, pense bastante sobre as vantagens e desvantagens antes de se decidir por definir um atributo como protected. O que ele está querendo dizer aqui, gente, ó? Eu tenho aqui um atributo, eu tenho a classe usa contas, ó. Tá? É a classe usa contas. E agora o meu atributo conta, o meu atributo conta, desculpa, o meu atributo saldo, ele é protegido, ele não é mais privado. E a classe usando contas está onde? No mesmo pacote que a classe conta. Nesse contexto, ó, se eu quiser fazer isso aqui, ó, olha só, C1 ponto saldo recebe menos, né, menos qualquer valor aqui, eu posso, né, eu posso colocar um, eu posso alterar o saldo na mão, né, e isso não é uma coisa interessante, né, Um jeito de continuar usando o atributo protegido e evitar essa situação seria criar aqui um outro pacote, tá, e arrastar a classe conta para esse outro pacote. Fazendo isso, ó, ó, essa linha se torna, ó, né, porque a gente tem que lembrar aqui, ó, o trechinho que a gente colocou, ó, para classes da mesma hierarquia ou do mesmo pacote, ele se comporta como público, mas ele se comporta como privado para as demais classes, né, como aqui, ó, a Usando Contas ficou num pacote diferente da classe conta, eu não consigo fazer mais um acesso direto ao atributo saldo, tá, e, ah, na conta especial, tá, e principalmente na poupança, eu continuo conseguindo acessar o atributo protegido, ou seja, a gente protegeu o atributo saldo, tá, de outras classes que poderiam usá-lo aqui, e ao mesmo tempo diminuiu a quantidade de linhas desse código. Notar que, mesmo fazendo isso, eu continuo tendo problema de acesso ao saldo, se eu criar uma outra classe aqui, eu vou ter acesso ao atributo saldo da classe conta. Então, ah, o uso de atributos protegidos é interessante, mas ele deve ser analisado com muito cuidado, tá, para evitar que manutenções equivocadas ocorram, tá, bem, dessa forma, a gente finaliza o tópico 4.2, obrigado. tópico 4.1, tópico 4.2, e aí,